Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo aqui, nós vamos investigar a história do I Feel Fantastic. Mas antes disso, eu só quero compartilhar um convite muito especial com você. Se você se interessa por segurança da informação e gostaria de entender como os sistemas são invadidos, como os pilares da segurança da informação são quebrados, especialmente o que acontece quando esses pilares são quebrados, vai ter um evento online totalmente gratuito em videoaulas, chamado Armas Secreta, que é produzido pelo Técnicas de Invasão. Neste evento, eu vou apresentar uma aula na qual eu vou demonstrar duas técnicas de computação forense que eu uso no canal e que já me foi de grande utilidade nos desmistificando. Então, se você se interessou por essa ideia, se inscreve aqui no e-mail, vai no site técnicasdeinvasão.com.br, coloca esse endereço de e-mail aqui, clica em quero participar e aí fica ligado que você já vai obter novas informações. O evento começa no dia 4 de março. Eu vou dar play aqui para vocês no vídeo original que produziu toda essa história e vocês vão entender do que eu estou falando. E aí Música 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 Claro, esse vídeo, apesar de pra mim não ter nada de mais, pra muita gente é bem assustador e muita gente acabou construindo diversas teorias envolvendo este vídeo e também, claro, o robô que aparece aí cantando e fazendo alguns movimentos na duração do vídeo. Basicamente, existem três hipóteses ou teorias que a gente vai analisar neste material aqui. A primeira delas é, o robô foi criado por um assassino em série que o vestia com roupas das suas vítimas. Então, por exemplo, essa roupa aqui, ou então, depois lá na frente, esta outra roupa aqui, eram roupas de vítimas de um assassino que matou essas pessoas, escondeu os corpos em algum lugar. Tem gente até que teoriza que os corpos estão escondidos nessa pilha de folhas aqui e vestiu o robô com essas vítimas e fez esses vídeos por algum motivo bastante sádico. Segundo a teoria, o robô foi criado e voltou-se contra o seu criador, adquirindo características demoníacas a ponto de matar o próprio criador. Essa é uma teoria um tanto estúpida, porque nós sabemos que robôs não fazem isso ainda. Então, eu vou, mais claro, analisar isso aí da mesma forma. E a terceira, o robô foi criado por alguém que não tem nenhuma relação com nenhum crime, com nenhum assassinato, mas foi posteriormente adquirido por um assassino em série que aí sim o vestia com roupas das suas vítimas. Então, a hipótese 1 e 3 se diferenciam apenas pelo fato de quem criou o robô. Enquanto que na hipótese 1 foi o próprio assassino que criou, na hipótese 3 foi uma pessoa aleatória que criou esse robô e depois um assassino adquiriu o robô e aí transformou ele em toda essa coisa que vocês estão vendo agora. Nesse vídeo aqui nós vamos analisar a veracidade dessas três afirmações e abordar em detalhes toda a história deste caso. Porém, nós não vamos conseguir nesse vídeo aqui localizar precisamente o criador deste robô. Então, já fica aí o aviso, se você está esperando encontrar o criador desse robô, encontrar até o nome do cachorro desse cara, não vai rolar. A gente não vai fazer isso aqui por razões técnicas que vocês vão entender depois. Então, a forma mais viável que a gente achou de fazer esse tipo de análise foi começar aqui pela data. Este vídeo, o mais antigo que nós temos num canal chamado Creepblog, foi publicado em 15 de abril de 2009. Como o I Feel Fantastic é um termo bastante genérico, significa eu me sinto fantástico e claro, pode ter inúmeras possibilidades, você vai perceber aqui que a busca por data tem diversos picos aqui em alguns momentos, não muito nada a ver. E depois nós temos um momento em que isso aí realmente fica em alta, que ocorre lá em maio de 2015. Depois vocês vão entender porquê. A gente pode melhorar essa busca pesquisando aqui por robots na frente, para ver o que vai obter. E aí sim, você vai conseguir uma informação um pouco mais precisa que mostra que as buscas começaram por volta lá de novembro, setembro de 2010. Antes disso, não tinha nenhum resultado. Ainda assim, o vídeo mais antigo acontece em 15 de abril de 2009. Esse vídeo foi postado, como eu já disse, por um canal chamado Creepblog. Este canal não tem mais nenhuma informação a respeito dele aqui na internet. Tem apenas a página sobre do canal, aqui nós não temos nada. Tem a estatística de que foi criado no YouTube no dia 7 de abril. E aqui nos vídeos, o único vídeo presente é o próprio I Feel Fantastic. E depois nós temos aí na descrição deste vídeo, um texto que remonta ao mito de Pygmalion. Quem quiser depois pesquisa na Wikipedia, que nesse caso, claro, a gente não está usando a Wikipedia como uma fonte primária. A gente está simplesmente consultando uma coisa bem básica, então não tem nenhum problema usar a Wikipedia como fonte. Quem quiser pesquisa depois para entender. Mas o mito basicamente conta a respeito de um escultor que vivia na ilha, que atualmente é o Chipre. Esse escultor estava apaixonado pela escultura que ele estava produzindo. No caso, a escultura seria, numa representação artística, esta aqui. E ele procurava fazer com que essa escultura fosse a mulher mais perfeita que ele pudesse encontrar. Ponto claro dele estar literalmente apaixonado por essa escultura. E a deusa Afrodite, tendo pena desse escultor, procurou por todo mundo grego por uma mulher que fosse tão bonita quanto aquela escultura. E ela não encontrou. Então, ela transformou essa escultura em uma mulher de carne e osso com a qual o Pigma Leão se casou, teve filhos e viveram felizes para sempre. Ao menos, essa é uma das versões do mito. E é a versão do mito que ele remonta aqui nessa descrição do vídeo. Inclusive, ele insinua que esse robô seria o equivalente dessa escultura para o criador desse robô. Então, o criador desse robô, que até o momento nós não sabemos quem é, estaria apaixonado pelo robô a ponto claro de projetar nesse robô toda a imagem da feminilidade de um pico do potencial humano. Como, inclusive, ele descreve aqui. Um ser perfeitamente satisfatório. E até pergunta aqui como será que esse amor incondicional parece? Como será que esse amor incondicional sente? Então, ele simplesmente responde. Fantástico. É essa a descrição que nós temos deste vídeo que assustou bastante, gente. Na maioria dos vídeos que a gente faz aqui, a busca por data é uma coisa até simples. Basta a gente setar uma data limite e aí a gente vai no Google e pesquisa tudo o que ocorre antes dessa data e vai avançando a data, como eu já mostrei algumas vezes. Porém, nesse caso, a coisa não é tão simples porque a gente não tem uma palavra-chave para pesquisar. Eu posso até pesquisar por iFeelFantastic, mas nada garante que todos os vídeos relacionados a esse robô vão ter a mesma palavra-chave. Então, claro, a gente tem que fazer uma busca um pouco mais completa por frame, por palavra-chave, iFeelFantastic, por, claro, alguns detalhes a respeito do robô. E o resultado não dá para a gente mostrar no vídeo, senão o negócio ia ficar muito longo e chato. Sendo assim, eu montei aqui uma linha do tempo com tudo o que acontece na internet de importante relacionado a esse caso para a gente poder acompanhar. Infelizmente, vocês vão ter que meio que acreditar por fé no que eu vou mostrando para vocês em relação à ordem cronológica porque não tem como a gente mostrar o passo a passo para levantar as informações. Mas vamos lá. Então, o primeiro vídeo que foi postado, como eu tinha explicado para vocês, aconteceu aqui no dia 15 de abril de 2009. Trata-se deste vídeo aqui, iFeelFantastic, com toda a descrição sobre lá o mito de pigma leão que eu já expliquei para vocês. E a próxima ocorrência acontece no dia 2 de outubro de 2009. Trata-se de um canal chamado Halloween Android, como vocês estão vendo aqui. A imagem de perfil deste canal é o próprio robô que a gente já trabalhou até agora. E esse canal apresenta alguns vídeos um tanto curiosos que a gente vai analisar com muita profundidade no final do vídeo. Mas basicamente, esse canal apresenta vários clipes em que o Android aparece em diversas poses. Tanto em algumas músicas mais ou menos desse jeito aqui, com uma certa montagem. Aparece o Android aí sendo manipulado, todas as outras coisas. Como também eles boçando algumas falas, desse jeito que vocês estão vendo aí. Felizmente, nesse caso, é um clipe em que tem uma música de fundo. Mas se você coloca aqui, por exemplo, esse outro vídeo chamado Terra, o Android Interativo. Você vai perceber que ela fala, tem várias outras coisas. Por exemplo, do jeito que vocês estão vendo aqui. Aqui também tem uma descrição um tanto curiosa, mas deixa isso para depois. A próxima ocorrência data do dia 14 de janeiro de 2010. É este vídeo aqui. Ele foi publicado por um canal chamado Niyu77. A gente também vai falar bastante a respeito deste canal. O vídeo, como dá para você perceber, é exatamente o mesmo vídeo publicado lá atrás. Chamado I Feel Fantasy. Então, uns oito meses depois que o primeiro I Feel Fantasy surgiu, um outro canal de nome Niyu77. Que é este cara que vocês estão vendo aí. Publicou o vídeo. Ele simplesmente fez um re-upload. Baixou o vídeo lá do YouTube e publicou novamente no canal dele. E a descrição é bem simples. Só tem uma palavra chamada Tune. Desse jeito que vocês estão vendo aí. Vamos avançar aqui agora. Nós já estamos então em setembro de 2010. Neste momento aqui, a primeira pessoa na internet comentou a respeito do vídeo. Aqui, é do dia 17 de setembro de 2010. E uma pessoa num fórum chamado Wrong Planet simplesmente diz numa discussão sobre bonecos. Alguém gostaria de ver uma coisa super assustadora? E aí ele deixa o link para o vídeo que nós estamos trabalhando. No caso, este link corresponde exatamente a este vídeo aqui. Como deu para vocês perceberem aí também. Isso, claro, não tem tanta relevância. Apenas mostra que este tema está começando a ser conhecido pela internet nesta época. Então, a próxima pessoa que faz alguma postagem é um canal chamado WebDelique. Trata-se deste canal aqui, WebDelique, como vocês estão vendo. E este canal é um tanto curioso porque ele postou outros quatro vídeos apresentando a mesma Android cantando no dia 14 de novembro de 2010. Vou colocar play em um vídeo aqui aleatório para você entender do que eu estou falando. Por exemplo, este chama Brutal Metal Underline Edit. Vou dar um play aqui com o áudio. Então, aí nós temos Android, nós temos uma música de fundo. E Android aparece assim esboçar algumas reações, mexer a boca, coisa desse gênero. Nós também temos uma versão em eletrônica, como esta versão que vocês estão vendo aqui. Uma coisa curiosa, neste vídeo aparece esta mensagem bem no comecinho. A gente ainda vai falar muito desta mensagem. E este outro vídeo aqui também é bem semelhante. Eles têm aí o mesmo cenário, músicas e Android cantando. E por fim, a coisa mais interessante deste canal é que ele também enviou o mesmo vídeo que nós estamos lidando até agora, só que com outro título, chamado pleaseunderlinecp.avi. É este vídeo aqui. Além de, claro, ter a mesma imagem no começo, que a gente mostrou lá atrás, mas que não estava presente nesta versão aqui, ele canta exatamente a mesma coisa. Dá para ver que este aqui tem 9 minutos... Perdão, tem 2 minutos e 32 segundos. Ao passo que este aqui tem 2 minutos e 31 segundos. E se pergunta por quê? Porque o começo é esta imagem aqui, que a gente ainda vai falar muito, como eu disse para vocês. Só para quem duvida, este aí é o mesmo conteúdo. Além disso, na descrição também tem uma coisa bastante curiosa, mas que deixa mais para o final do vídeo. Prosseguindo então, agora as coisas começam a ficar estranhas. Nós estamos em 2011, em dezembro de 2011, mais precisamente. Neste momento aqui, o mesmo canal chamado Niyu77, que a gente já tinha lidado com ele aqui, este cara aqui publicou mais alguns vídeos, como dá para você perceber. Além do vídeo chamado Fantastic Hei Hei Hei, que é o vídeo que nós já conhecemos, que eu já mostrei para vocês aqui, também temos alguns vídeos novos. O Brutal Metal, o Electricity e o Brutal. Curiosamente, um dos vídeos, se eu não me engano, é o Electricity. Este aqui tem 3,22, que é a mesma duração do vídeo publicado lá pelo Niyu. E também pelos nomes Brutal Metal e Brutal, que são bem semelhantes, são idênticos na verdade, a essas duas versões, é seguro concluir que estes vídeos são os mesmos. Inclusive, o Brutal também tem 3,06, 3 minutos e 6 segundos. E o mesmo vale aqui para o Brutal. Já o Brutal Metal tem uma duração diferente. Este aqui tem 3,09 e a versão lá do canal do WebDelique tem 2,28. Claro que provavelmente tem alguma coisa a mais que a pessoa inseriu. Mas o que interessa para a gente é, os vídeos enviados aqui pelo Niyu77 não são vídeos inéditos que ele produziu, que ele encontrou em algum lugar que não era na internet. São vídeos que já estavam na internet, que ele simplesmente enviou mais uma vez para o YouTube. Vamos então prosseguir um pouco mais. E agora é o momento que você vai entender por que eu estou falando de um cara chamado Niyu77 até agora. Dessa vez, nós estamos em agosto de 2013, como dá para você perceber aqui. No dia 28 de agosto de 2013. Nesse momento, o Niyu publicou mais alguns vídeos. Um chamado The Future Is Today. Um chamado Music Video From Space. Um outro chamado Piercing The Android. Um outro chamado Terra Goes To Space. Um outro chamado Terra, Interactive Android. E um outro My Android Beats Off My Finger. E um outro chamado Desconfusion. Esse aqui não tem nada a ver com o que nós estamos lidando. Mas os outros vídeos tem. Não sei se você percebeu, os vídeos do Niyu aqui, mais uma vez, não são originais. Eles têm o mesmo nome que estes vídeos aqui. Terra Interactive Android. Corresponde mais uma vez ao mesmo vídeo aqui. Terra Goes To Space também está presente aqui no Hello em Android. Como dá para você perceber. O Piercing Android também. E o Music Video From Space também. Agora tem mais um detalhe interessante a respeito deste cara. O canal Assombrado. Inclusive, vou mandar aqui meus agradecimentos pela investigação e pela preservação da informação. Fez o trabalho de analisar esse caso. E também, nessa época, os vídeos postados pelo canal Niyu, que vocês estão vendo aqui, estavam online. Atualmente, eles não mais estão online. Se você tentar acessar, você vai ter informação que eles estão disponíveis. Mas, na época, eles estavam disponíveis. E o Assombrado conseguiu verificar a descrição desses vídeos. Por exemplo, o vídeo Standing Around diz que ele pude ouvir o meu Android se aproximando. Então, escondi no meu armário e gravei esse vídeo. Ela não se moveu e continua parada na frente da porta do armário. Alguém chame a polícia, por favor. Outro vídeo, chamado My Android Beads of My Finger. Ele fala, eu não consigo consertá-la. Por favor, me ajudem. Outro vídeo, chamado Piercing the Android. Ele fala, essa foi a minha primeira tentativa de tentar matar o Android. Que eu acidentalmente criei. Não tive muito sucesso. O vídeo Terra Interactive Android. Fala que esse vídeo demonstra o poder destrutível, terrível do Android. Que eu acidentalmente criei. Quando estava tentando criar um braço biônico para o meu pai. Então, basicamente, ele tentou fazer um braço biônico. E sem querer surgiu um robô ali. Não tem nenhuma explicação mais aceitável para isso. No outro, ele fala, envio meu Android para o espaço novamente. Ela apareceu com mais uma fita VHS. Alguém me ajude. Ela não quer ir embora. Só quero viver em paz. Então, essas descrições dão a ideia para a gente de que esse robô ganhou vida. De que esse robô se voltou contra o seu criador. Menos a parte de enviar o Android para o espaço. Isso é um pouco fantasioso. Mas o resto, para uma pessoa que já está sujeita a acreditar que isso pode acontecer. Vai acabar confiando que isso acontece. Mas a questão é. Este Android não pertence ao Nioh 77. Como que a gente prova isso? Porque todos os vídeos que ele mandou pertencem ao Halloween Android. Tudo que ele fez foi pegar os vídeos daqui. E mandar esse vídeo para o canal dele. Com as descrições assustadoras. Para passar a ideia de que o Android é dele. E que o Android está se voltando contra ele. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. Só para dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui o Piercing the Android. Ele fala que essa foi minha primeira tentativa de tentar matar o Android. Que eu acidentalmente criei e não tive muito sucesso. Essa é a versão em português, claro. Mas essa deveria ser a descrição do vídeo Piercing the Android. Agora eu vou abrir o vídeo Piercing the Android original. Que o Nioh 77 copiou para mostrar para vocês. A versão real dele é. Rosto antigo. Obtém um novo rosto. Mostra inteligência artificial. Falando em diversas vozes. E algumas coisas do tipo. Ou seja. A descrição do Piercing the Android original. Não tem nada a ver com essa história do Android criar vida. De tentar matar o criador de prazo piônico. Nada do tipo. Toda essa história criada pelo canal Nioh 77. Foi simplesmente inventada. E aqui tem mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Não sei se vocês lembram do Android Beats of My Finger. Que apareceu ali. Como se o Android tivesse mordido o dedo dele. Esse trecho especificamente foi roubado do vídeo Piercing the Android. Vou dar um play para vocês entenderem o que está acontecendo. É isso aqui. Ele coloca o dedo na boca do Android. Começa a mexer o dedo desse jeito. E aí. É como se o Android tivesse arrancado o dedo dele para fora. E o dedo dele cai no chão. Depois ele vai lá no chão e pega o dedo. Como vocês estão vendo aí. Eu não preciso nem dizer que isso é um dedo falso. Evidentemente. Dá para você ver claramente aqui. Que nessa parte tem um corte. Em que o dedo vai parar na boca do Android. Porque o cara não achou uma forma mais viável de fazer. Mas o Neo e o 77 pegou esse fato do dedo. Criou um outro vídeo chamado My Android Beats Off My Finger. Seria meu Android arranca meu dedo na mordida. Uma coisa assim. E alterou todas as descrições. Com isso a gente já pode concluir. Que o Neo reenviou os vídeos já existentes. Mas alterou a descrição dos títulos. E descrições para deixar uma história totalmente diferente. E muito mais assustadora. Ou seja. Aquela teoria. De que o Android se voltou contra o seu criador. E matou o próprio criador. A gente já pode quase classificar como falsa. Porque essa teoria surgiu dos vídeos do Neo. E a gente já percebeu que o Neo. Simplesmente copiou os vídeos. Agora com isso. Nós terminamos as coisas importantes. Quase todas. Que aconteceram desde 2009 para cá. Então é o momento de nós olharmos para o passado. Não sei se você lembra. Em algum momento eu apresentei um canal chamado WebDelique. E falei que ele tinha vários elementos interessantes. Por exemplo. A tela inicial. www.androidworld.com E geoceries.com Barra Android Builder. E também essas informações aqui. Cantor principal Terra. Depois. Projetista do Android. Programador. Operador de câmera. Editor de vídeo. Músico. Escritor de música. Escritor de som. Produtor. Diretor. E tudo mais. John Bergeron. E nós temos também aqui. www.geoceries.com Barra Android Builder. É a hora da gente analisar esses links. Então. Vamos pegar aqui o geoceries.com Barra Android Builder. E você vai perceber que a página não está mais disponível. Mas. Nós podemos utilizar o Wayback Machine. Aqui está dando erro porque eu esqueci um R na palavra. Android Builder. Mas seria Android Builder. E aí. Nós temos aqui diversas capturas da página. Que como dá para você perceber. Exibia a Terra. Para facilitar o nosso processo. Eu já coloquei aqui tudo numa linha do tempo. Bonitinha. Para a gente entender. Então atualmente. Nós estamos lidando com a página do HTTP. Com a geoceries.com Barra Android Builder. Que é essa página que vocês estão vendo aqui. A captura mais antiga que nós temos. O que nós temos ocorre em abril de 2001. E é essa página aqui. Então. Essa versão original. Essa primeira versão. Menciona que essa página tem três projetos. Todos dos quais tem vídeos. Explicando como funciona. Ele menciona o primeiro projeto. Que é uma mão robótica. Que é feita de metal. E tem uma luva. Que pode ser removido. Agindo como se fosse uma pele. Ela é controlada por um computador. E tem o tamanho de uma mão humana. E foi o último projeto a ser completado. Então é o projeto mais recente. Além disso. Depois aqui da mão. Ele fala que tem Android Terra. Que é um robô com aparência humana. E pele sintética de borracha. Mas não tem muita informação. E depois fala que esse é o primeiro robô. Que ele fez com uma aparência mecânica. E tem um outro link. Fala que o robô é mostrado. Cumprimentando uma pessoa. Apertando mãos com uma pessoa. Mas a qualidade é muito baixa. Então esta é a primeira versão. Já a próxima versão. Que ocorre em dezembro de 2001. Mostra que o projeto evoluiu. Tanto que Android Terra. Essa aqui é uma imagem da Android. Nos seus primeiros estágios. Foi colocada como o primeiro projeto. Projeto principal. Aqui já explica a coisa um pouco melhor. Diz que ela se parece como uma pessoa real. Depois aqui nós temos a mão mecânica. E depois nós temos o outro robô. Com aparência mecânica. Aqui já tem uma breve explicação. De que ele conversa. Utilizando inteligência artificial. Que tem uma resposta interessante. Digamos assim. E depois aqui tem informações. A respeito do cara que fez esse robô. Um cara chamado John Bergeron. Que é consultante. Que seria consultor. Mas talvez seja um falso cognato. Perdão se for o caso. Aí ele fala aqui que ele tem experiência. Como engenheiro elétrico e programador. Ele criou esse Android. E também outros produtos mostrados acima. As fitas VHS do projeto. Fita VHS para quem não sabe. Aquelas fitas antigas. Desse tamanho mais ou menos. Que você colocava no leitor. Isso antes de existir o DVD inclusive. Elas podem ser encontradas nos Estados Unidos. E para você contatá-lo sobre os seus serviços. Você pode enviar um e-mail. E tem lá o link para enviar o e-mail. Aí aqui nós já temos em 2005. Nesse momento a coisa mudou um pouquinho. E a página dá uma ênfase completa na Android Terra. Que nós estamos lidando agora. São essas imagens aqui inclusive. Dos vídeos da Terra cantando. Que nós estamos lidando. E aqui ele fala que Android Terra está neste momento. Cantando em vídeos de música. E o site moveu para outro endereço. Geocities.com barra Android Music Videos. Aqui depois nós temos ainda algumas atualizações. Mas vou deixar para explicar isso daqui um pouco. Vale lembrar também que em todas as versões. Ele deixa aqui links. Um para o projeto da mão mecânica. Um para o projeto da Tara. E um para o projeto do robô. E nós temos aqui as três páginas. Como dá para você perceber. Essa aqui é a da mão mecânica. Essa em um azul mais claro. Essa em um azul um pouco mais escuro do robô. E o azul mais escuro ainda é a da Terra. Essas páginas não tem muita informação interessante. Mas ainda assim tem algumas coisas que nós podemos analisar. Basicamente a versão da mão mecânica. Que é bem grande como dá para você perceber aqui. Ele explica todos os detalhes. E um detalhe assim bem profundo a respeito. De como a mão mecânica funciona. De como as juntas da mão estão funcionando. No caso o pulso. Quais movimentos ele tem. Quais movimentos os dedos tem. E assim por diante. Explica como que essa mão tem o senso de toque. Explica toda a parte sensorial. Explica os programas que ele usa. É uma explicação bastante complexa. Como dá para você perceber. Explica a respeito do motor. E aqui inclusive. Ele está vendendo essa mão mecânica. Inclusive também. Fornece o endereço de e-mail. Para você consultar. Caso seja necessário. Caso a mão por alguma razão. Adquira as suas necessidades. Ele inclusive explica. Que por mais que ele esteja vendendo. Esse é um projeto meramente experimental. E não é para você. Para ser usado de forma comercial. Ou científica. Ou de qualquer outra forma. Além disso também. Nós temos aqui. A página do robô. Essa página do robô. É bem curta. Ela apenas tinha alguns vídeos. Mostrando o robô apertando mãos com uma pessoa. E também fazendo carinho. Em um animal de pelúcia. Que estava numa mesa. Ele também oferece mais uma vez. O robô para venda. E explica o trabalho dele. Como engenheiro elétrico. E tudo mais. Já em 2007. Nós estamos aqui mais uma vez. Voltando lá para a página da Geoseries. Nós temos uma atualização curiosa. Que provavelmente já estava lá faz tempo. Mas só essa captura. Pegou as imagens da página. Nessas imagens aqui. Nós temos claro. A mesma descrição a respeito dos vídeos de música. Que Android Terra estava produzindo. Que são essas imagens aí. Que eu já mostrei para vocês. Aqui embaixo. Nós temos também. Uma imagem de baixa resolução. Apresentando um circuito. E aqui nós temos. John Bergeron. O nome dele. Também temos um outro e-mail. Kai2468. Arroba. Yahoo. Com. Este endereço de e-mail aqui. E aqui nós também temos uma imagem. Desse robô mecânico. Que é o robô que eu tinha explicado para vocês até agora. Que estava apertando as mãos com uma pessoa. Entre as demais coisas. Além disso. Também vou pegar aqui uma parte aleatória. Em que aparece a Terra. Para mostrar para vocês o endereço de e-mail dele. Que também é um pouco importante para a gente. Aqui por exemplo. A página da mão mecânica. Mas que o endereço de e-mail é exatamente o mesmo. E quando você clica aqui em e-mail. E dá um copiar o endereço do link. Quando você cola aqui. Você vai perceber que o e-mail é. AndroidBuilder. Arroba. Yahoo. Com. Então ele está fornecendo para a gente. Dois endereços de e-mail. O Kai2468. Arroba. E arroba. Com. E também o AndroidBuilder. Arroba. E arroba. Com. Agora vamos para a página. Chamada AndroidBuilder. Barra. Tara. Que é esta página aqui. Eu vou explicar com mais calma. A respeito dessa parte. Porque é claro. É o robô que a gente está analisando. Então é interessante. Apresentar todos os dados específicos. Essa página. Explica que a Tara. É um robô com aparência humana. Controlado por computador. Que no momento. Está passando por algumas atualizações. Mas em breve. No futuro. Deve estar disponível para venda. Ou aluguel. Havendo também a produção de novos robôs. Sobre encomenda. Isso é possível. Há um vídeo em anexo do robô. Dizendo hello. O robô encontra-se em Vermont. Nos Estados Unidos. É um estado americano. Então essa informação também é importante. E podia ser visitado. Mediante um certo agendamento. Aqui ele também explica. Que tem três recursos. Que atualmente funcionam no robô. A cabeça da Android. Ela é capaz de virar para os lados. A boca é capaz de abrir e fechar. Enquanto ela fala. E também é possível executar instruções. Com base em um script. Sem um operador humano. Ou então controlada remotamente. Em tempo real. Por um operador humano. É explicado também. Que pelas funções que a cabeça possui. Então claro. A cabeça é capaz de virar. Abaixar. A falar. Inclusive. É possível comprar a cabeça separadamente. Se necessário. Adicionalmente. Tem mais funções. Que podem ser colocadas no robô. Sobre um custo adicional. Está com processamento visual. Movimento dos braços. Cortes de cabelo diferentes. Expressões faciais. E reconhecimento de fala. Isso aí não estava no momento. Mas se um comprador desejasse. Poderia ser adicionado. Então é basicamente isso. Ele está apresentando a Terra. Está apresentando o robô. Detalhando todas as funções. Detalhando todo o processo. E meio assim. Que dando uma breve instrução. De como proceder. Se você quiser comprar o robô. Nesse caso. É dito que o robô. Vai custar mais ou menos. 20 mil dólares. Para ser produzido. Mas também. O tem um envio. Que você vai ter que somar. Na hora de enviar para alguma pessoa. E diz também. Que ele até pode construir um novo robô. Dependendo das necessidades. E aí fornece o e-mail para contato. Ou seja. O John Berrigan. É um cara que produz robôs. Ele tem uma especialização. Uma formação em engenharia elétrica. E programação. Isso é uma espécie assim. De hobby. Mas que ele também faz para vender. Então ele também produz. É material eletrônico. Robô Android. Para poder vender. Vamos então. Claro. Prosseguir para a página. Que afirma que a Terra está produzindo. Vídeos de músicas. É a geociris.com. Barra Android Music Videos. Essa também está offline. Infelizmente. Mas nós podemos acessá-la. Por meio. Da captura. Então essa aqui. É a versão capturada. Da página geociris.com. Barra Android Music Videos. Este link. Redireciona para esta página aqui. Aqui nós temos. Claro. As mesmas imagens. Que nós já conhecemos. São essas imagens aqui. Presentes lá nos vídeos. Do Android cantando. E aqui ele fala. Que a Atari é um Android. Um robô com aparência humana. Tudo mais. E fornece aqui. Alguns exemplos de música. Uma chamada Electricity. A outra chamada Brutal V1. E um outro. É um vídeo. Que tem um mega. Que pode ser obtido. Aqui como está. Uma versão capturada. Nós não conseguimos acesso. A este vídeo. Aqui ele diz inclusive. Que existem 5 vídeos de música. Na forma de arquivos ADI. Que podem ser baixados. E tem aqui um link. Para baixar. Aqui claro. Fala a respeito do programa. Tudo mais. Fala que a Terra é capaz de cantar. Mas não muito no momento. E que você deve esperar. Por updates. Que devem ocorrer. Updates e animaturalizações. Assim que possível. Diz também. Que existem DVDs. Que estão disponíveis. E que você pode. Comprar esse DVD. Tem aqui o link. AndroidWorld.com A gente também vai analisar. Esse site. O Android World. A única diferença aqui. É que a gente vai. O Android World ainda está online. Então nós não vamos. Não vamos precisar. Usar. Uma versão capturada. E aqui nós temos. Lead Singer. Então cantora Terra. E depois todos os outros créditos. Para John Berrigon. Diz aqui também. Que toda a música. Foi feita no computador. Com um software. Que está simulando. Um Bezos. Que seria um baixo. Analógico. E alguns outros instrumentos. Tem aqui também. John Berrigon. E tem a data. Fevereiro de 2006. Então aqui. A gente já pode obter. Algumas coisas. Que talvez. Para você. Lembre bastante. O que a gente já analisou. Observa que. Eletristic. E brutal. São alguns dos vídeos. Que estavam presentes. Lá no canal. Do Web The Leak. Aqui então. É o momento. Em que o passado e o presente. Começam assim. A se juntar. E a gente começa. A chegar a uma conclusão. Mais interessante. Observa que. Eletristic. E brutal. São alguns dos vídeos. Que estavam presentes. Lá no canal. Do Web The Leak. Como dá para você perceber. Aqui então. Eletristic. Eletristic. Seria. E o brutal. Como deu para você notar aqui. Ele diz também. Que existem 5 vídeos. E a gente vai analisar. Quais seriam esses 5. Lembrando. Que os vídeos. Lá do Web The Leak. Foram também. Reupados. Para um outro canal. Que eu já mostrei para vocês. O Niu. 77. Só lembrando mesmo. Para o gancho. Ficar feito. De uma forma legal. Vamos então. Agora verificar o link. Que ele obtém para download. É um negócio chamado. Lulu.com. Barra. Content. 23. 18. 14. Atualmente. Esse link. Não está online. Como dá para você perceber aqui. Mas ainda. Nós podemos acessar. A versão capturada. Diz aqui. Que são vídeos de música. De Android. Android. Não o sistema operacional Android. Android. Seria o próprio robô. De um cara chamado. John Beragon. Como deu para perceber. O link aqui. Para John Beragon. Leva mais uma vez. Para o perfil. Do Android Music. Vídeos. Que infelizmente. Não está disponível. De forma alguma. E tem aqui a opção. Para você. Baixar esses 5 vídeos. De graça. Lembrem. Que eu estou falando para vocês. Que existem 5 vídeos. A gente vai ter um melhor esclarecimento. A respeito de quais seriam esses 5 vídeos. Quando nós analisamos esse site. Chamado Android World. Esse site é bem antigo. Existem capturas que remontam a 1999. Isso é bastante interessante. Porque a nossa primeira captura. Que acontece em abril de 99. Como dá para você perceber aqui. Apenas cita Terra. Como sendo um Android. Que no momento. Não está disponível. Para venda ou aluguel. Que tem forma antropomórfica. Mas tem algumas poucas capacidades. E aqui. Nós temos uma imagem. De uma das primeiras versões. Da Android Terra. Que vocês estão vendo aqui. É esta imagem. Que está bem diferente. Do que a gente conhece atualmente. Porque é uma versão bem antiga. Depois. Isso já acontece em junho de 2000. Como dá para você perceber aqui. Ele atualiza. A página. Dizendo que agora. Android Terra. Foi feita por John Bergeron. E um custo de aproximadamente. 45 mil dólares. Além de claro. A mesma descrição. Que nós já conhecemos. Vamos então avançar aqui. Bastante até no tempo. Para dezembro de 2004. Neste momento aqui. A página foi mais uma vez atualizada. Informando que neste momento. A Terra agora. Estaria produzindo vídeos de música. Isso está bem aqui em cima. Diz inclusive. Que a última atualização. Que foi o update sobre a Terra. Aconteceu no dia 26 do 12 de 2004. Essa imagem aqui. Além de claro. Apresentar todas as outras coisas. Que nós já conhecíamos. Apresenta uma foto mais atualizada da Terra. Que é esta foto aqui. E também. Diz que tem opções. Para você verificar o vídeo de música. Que a Terra produziu. A Terra no caso. Claro. Seria o criador da Terra. Que através dela. Produziu. E clicando no link aqui. Para você ver o vídeo de música da Terra. Que inclusive ainda está online. Se você verificar aqui. Você vai perceber que. Praticamente a mesma coisa. Só temos informações a mais. Você vai parar nesta página aqui. Que por sua vez. Foi atualizada. Uma única. Em um único momento. Neste vídeo aqui. Nós temos os 5 vídeos. Produzidos pela Terra. Nós temos o Electricity. E uma versão em Metal. Nós temos um Brutal Metal. Nós temos um vídeo chamado Please. Que o vídeo chamado Please. E não é nada mais. Nada menos. Que o vídeo do Hey Hey Hey. I Feel Fantastic. Esta versão aqui. É o primeiro vídeo. Que eu mostrei para vocês. Logo no comecinho. Desse meu vídeo aqui. Além disso. Nós temos também. Uma versão chamada Electricity. Que seria uma Electricity comum. E também o Brutal One. Que vocês estão percebendo aqui. Agora sim. É que a coisa faz todo sentido. Porque nós temos. 5 vídeos ao todo. Nós temos o Brutal Metal. Que é este aqui. A versão normal do Brutal. Nós temos o Elec One. Underline cp.avi. Que é uma das versões. Do Electricity. Nós temos o Please. Que foi um dos vídeos de música produzido. E nós temos um único vídeo. Que está faltando. Que é a outra versão do Electricity. Que esse. Eu. Ao que eu entendi. Não achei ninguém que possua este vídeo em algum lugar. Mas ele certamente está perdido por aí. Em alguma das versões. Além disso. Tem mais um detalhe. Esse cara estava vendendo a fita VHS. Se você clicar aqui. Numa versão capturada da página. Você vai perceber que no Paypal. Você pode comprar. Essa fita. Para quem mora dentro dos Estados Unidos. E só em 2016. Eu vou até avançar aqui. Para você entender. Apenas na captura de 2016. Que surge uma outra versão da fita. Sendo vendida. Dessa vez. Para quem está fora dos Estados Unidos. Que é essa parte aqui. Então. Apenas lá para janeiro de 2016. Final de 2015. Surge a versão em que oferece. Para você comprar isso fora dos Estados Unidos. Aí você pensa. Legal. Então. Quer dizer que o John. Ainda está. Trabalhando nessa Android. Na verdade não. Porque a fita. Como as informações do Paypal mostram. Não está sendo vendida pelo John. Mas sim pela Android World. Então. Nesse caso. Não tem nenhuma evidência. De que o John. Realmente esteja por trás. Da produção dessa fita. Mas aqui. É praticamente tudo de informação. Que nós temos. A respeito do que ocorreu. Envolvendo o passado. Dessa Android. Isso aqui. Já é bastante interessante. Porque já permite. A gente deduzir. Uma série de conclusões. Que claro. Praticamente solucionam. Boa parte do mistério. Que nós temos até o momento. Vou avançar aqui. Para a parte. Em que eu escrevi as conclusões. E a gente já verificar. Já vai verificar. Do que se trata. A gente pode deduzir. Que os vídeos. Electricity. Brutal Metal. E Brutal. Correspondem aos vídeos. Enviados por Neo77. E o vídeo. Please. Corresponde ao primeiro vídeo. Postado no YouTube. Que deu origem. A toda a história. Logo. A gente pode concluir. Seguramente. Que a Terra. Foi criado por um cara. Chamado John Pergeron. Que é um engenheiro elétrico. E programador. Isso ocorreu. Antes de 1999. E teve a funcionalidade. De cantar músicas. Implementada. Entre 2003. E 2004. Por que eu estou falando disso? Porque todas as páginas. Já mencionavam. Que Android existia. Antes de 1999. Mas apenas em 2003. E 2004. Neste momento aqui. Que a funcionalidade. De cantar músicas. É atualizada. Tanto no Android World. Como também. Na parte do Android Builder. Que essa sim. É administrada pelo John. E o Pergeron. Gravou nessa mesma época. Cinco vídeos da Terra cantando. Entre elas. A música. I Feel Fantastic. E o Please. Que nós. Já conhecemos. I Feel Fantastic e Please. São a mesma música. E disponibilizou esse material. Tanto para download gratuito. Quanto para venda. Em DVD. No site do Android World. O processo de criação do Android. Assim como o das outras duas invenções. Foi muito bem documentado. Na página da Geosiris. E contou inclusive. Com dois endereços de e-mail. Para contato. De eventuais compradores. E agora. Claro. Vem uma das informações. Que a gente já pode deduzir. Se o John Bergeron. Realmente. É um assassino. Que veste o robô. Com as roupas das vítimas. Então. Ele é um assassino mais estúpido. Que eu já conheci. Porque ele deixou aqui. Todas as formas de contatar ele. Temos aqui. Dois endereços de e-mail. Nós temos o contato do Android World. Que certamente. Ocorreu um certo contato. Para o Android World. Começar a vender as fitas. E nós temos. Claro. A Geosiris. Ou seja. Tranto o Android World. Quando é Yahoo. Possui os dados. Do John. Então. Se por alguma razão. Uma investigação policial. Precisasse ir atrás do John. Isso não seria problema nenhum. Uma das coisas mais simples. Possíveis seriam capturado o John. Porque está tudo documentado. E aí você deve estar pensando. Tá. Então. Como exatamente surgiu. Essa galera falando. Que o John é um assassino. De onde? Que os caras tiraram isso. A resposta. É bastante estranha. Eles não tiraram isso. De nenhum lugar específico. Isso simplesmente surgiu lá. De forma viral. A gente vai tentar agora. Descobrir como. Que essa história surgiu. Então. A ocorrência mais antiga. Dessa história envolvendo o assassinato. Ocorreu no dia 31 de julho de 2011. É uma pessoa dizendo. Caramba. Eu não consegui assistir. Tudo isso. Mas lendo os comentários. E. Evitando olhar. Os vídeos relacionados. Alguém disse. Que o vídeo foi postado. Por um serial killer. Que vendia a boneca. Com roupas de suas vítimas. Eu não acredito. Que é verdade. Mas se for. Caramba. Eu vou chorar na minha cama. Agora. Tchau. Essa parte aqui. É apenas uma brincadeira. Mas a questão é. Já em 2011. Em 31 de julho de 2011. Que é a data. Dessa postagem no Reddit. As pessoas já dizem. Que lêem nos comentários. Do vídeo. Que essa história surgiu. Então. Claro. Nós fomos nos comentários. Do vídeo. Lá do I Feel Fantastic. Para tentar entender. Exatamente. Como é essa história. Só que aí. Nós temos um outro. Pequeno problema. Acontece que o vídeo. Tem coisa de. 69 mil comentários. Ao menos isso. É o que o YouTube. Diz aqui embaixo. Vou até descer. Para vocês verem. Aqui. 69 mil comentários. Eu não tenho paciência. Para ler 69 mil comentários. Então. Eu usei um programa. Que. Recupera todos os comentários. Do YouTube. E coloca isso. No arquivo. Csv. Que depois. Eu passei por Excel. Então aqui. Nós temos os comentários. Os comentários mais novos. E aqui embaixo. Bem no finalzinho. Nós temos um comentário. Os mais antigos. E você vai perceber. Inclusive. Que não são 60 mil. São 82 mil comentários. Quase. 83 mil comentários. Então aqui. Claro. Nós temos os comentários. Mais antigos. Alguns falam. Coisas do tipo. Por favor. Alguém me salva. Isso é combustível. Para pesadelo. Coisas do gênero. E aí. Depois. Aqui. Nós temos um comentário. Dizendo que essa é a Tara. Este comentário aqui. Temos aqui a data. Que está na forma Unix Time. Mas se você vir aqui. E pesquisar por Unix Time Converter. Você vai encontrar uma forma. De converter esse texto. Essa. Praticamente. Esse número. Que vocês estão vendo aqui. Basta você colar aqui embaixo. E clicar. Nesse botão. E você vai ver a data exata. Em que isso foi feito. Em 17 de fevereiro. De 2011. Nessa época. Uma galera comentou. Que essa era a Tara. Construída lá. Pelo John Burton. E tudo mais. Aí agora. Você vai usar uma ferramenta. Que é o Kutols. Nome é um tanto estranho. Eu sei disso. Para encontrar as coisas. Isso é uma extensão. Que você baixa o prexel. Quem quiser pesquisa depois. Como esse negócio é pago. Eu tenho certeza. Que vai ser muito fácil. De você encontrar. E você clica aqui. Em Super Find. Espera claro. O recurso abrir. Aí você seleciona. Toda essa aba. E aí nós vamos ditar. Por exemplo. Serial Killer. Desse jeito aqui. E aí. Basta você clicar em Find. E aguardar todo o processo. Que ele vai retornar para a gente. Bonitinho. Todos os resultados. Em que a palavra. Serial Killer ocorre. Claro que isso demora um pouco. Mas no final. O resultado é. Bem satisfatório. Então uma vez. Que esse processo está concluído. Nós podemos vir aqui embaixo. Tem muito resultado. Evidentemente. Para encontrar. O primeiro registro. De uma pessoa. Falando que foi um Serial Killer. Que produziu. Aqui nós temos algumas pessoas. Que apenas insinuam isso. Pela impressão mesmo. Esse cara aqui fala. Esse cara é totalmente. Um Serial Killer. Mas. Ele não está. Necessariamente. Propagando um boato. Ele está apenas. Meio que fazendo uma piada. Com a impressão que ele teve. Dada essa foto. Isso aí aconteceu. Vou até converter aqui. Também. Ocorreu no próprio dia 17 de fevereiro de 2011. Como dá para você perceber. Exatamente a mesma data. Para as duas coisas. Termina aqui com 34. Basta colar aqui mais uma vez. Isso aqui ocorreu também na mesma data. 17 de fevereiro de 2011. Que foi. Acho que uma das primeiras vezes. Em que esse vídeo se tornou conhecido. Aqui nós temos um outro comentário. Também da mesma data. Que é de um cara falando. Que a descrição. Seria escrita por um psicopata. Serial Killer. E que essa boneca. Seria exatamente o tipo de coisa. Que um psicopata. Serial Killer. Criaria. Mais uma vez também. Nós temos aqui. Uma. Uma piada também. Esse aqui é um cara. Simplesmente dizendo. Que a beleza é relativa. E menciona Serial Killer. E aqui. Nós já temos a primeira ocorrência. E observa que está entre aspas. É notado. Que o criador desse vídeo. Era um Serial Killer. E que. Ele vestia o manequim. Com as roupas das suas vítimas. Depois que ele matava. E enterrava elas. E aí a pessoa. Cita esse comentário entre aspas. E depois escreve. Bem ok. Do tipo. Tá bom né. Alguma coisa assim. Só que essa postagem aqui. Ocorre apenas em 2014. Se você. Copiar aqui a data. E colar nessa versão. E mandar converter. Você vai ver. Que é 17 de fevereiro de 2014. Precisamente. Três anos depois. Daquela outra postagem. Mas o detalhe é. Isso aqui está entre aspas. O que que isso significa? Significa que. A galera que fez esse comentário. Estava se baseando em outro comentário. Que já havia sido feito. Nesse vídeo aí. Já tinha sido feito nesses comentários. Aí vem a pergunta. Tá. Mas tem alguma evidência. De que esse cara. Seja um serial killer? Tem alguma. Qualquer tipo de prova? A questão é. Não. Não tem nenhuma prova. Não tem nenhuma informação. Não tem nenhuma evidência. Não tem nenhuma pista. Não existe nada. Que correlacione. Esse vídeo. Com qualquer tipo de assassinato. Com qualquer tipo de obra macabra. Que tenha sido feito. Esse vídeo é bizarro? Sim. Esse vídeo é bizarro. Mas isso. Não torna ele. Obra de um serial killer. Essa que é a questão. Esse comentário surgiu. De uma forma viral. Nos comentários do vídeo do YouTube. E as pessoas simplesmente. Saíram reproduzindo. Porque claro. Isso é uma coisa. Que chama bastante atenção. E que. Uma pessoa que veja. Esse comentário na internet. Certamente. Vai ter vontade. De sair por aí. Reproduzindo. Esse mesmo comentário. Mas ainda assim. Isso não torna. A história verdadeira. Porque não tem nenhuma evidência. E eu vou aqui. Dar um exemplo. Para vocês. Eu vou criar uma história. Vinda da minha cabeça. Que não tem. Base nenhuma. Em nada da realidade. E vou mostrar para vocês. Como isso faz sentido. Então. Imagina. Que. Android Terra. Na verdade. É um. Robô. Que foi criado. Pelo John. Para superar. A morte da filha dele. Que morreu. De forma trágica. De forma trágica. A história pode terminar aí. Não precisa dar mais detalhes. De como a filha dele morreu. Então esse robô. É uma versão. Que o John criou. Para superar o trauma. Da filha dele. Que morreu. De uma forma trágica. Isso faz sentido. O John tem um robô. E esse robô. E tem aparência feminina. Faz tanto sentido. Quanto. O serial killer. Porque se encaixa na história. Mas você percebe. Que infinitas versões. Dessa história. Também se encaixam. Dá para você mudar. Essa versão. E colocar aí. Que a coisa vai fazer sentido. Agora. É impossível. Que todas essas histórias. Sejam simultaneamente verdade. Logo. A gente já pode concluir. Com segurança. Que não tem evidência. De que isso aí. Tenha nenhuma relação. Com nenhum tipo de serial killer. Não tem nada que prove. Isso é apenas uma história. Que surgiu de forma viral. Nos comentários aí. E uma história. Que surge sem nenhuma prova. Nós também chamamos de ficção. E é esse. O veredito final. A respeito de ser um serial killer. Com isso. Nós já podemos progredir aqui. Bastante. Na investigação. Porém. Ainda tem um detalhe. Eu falei no começo do vídeo. O paradeiro do John. Ainda permanece desconhecido. Ele não respondeu nos e-mails. Que foram fornecidos. Eu mandei e-mail para lá. Não teve nenhuma resposta. Ainda assim. A gente ainda pode levantar. Algumas informações. Além claro. De que ele é um engenheiro elétrico. E programador. E que ele mora em Vermont. Ao menos morava naquela época. Essas informações. São essencialmente. Baseadas nos vídeos. Que foram enviados para a internet. Eu vou fechar aqui o Qtools. E vou mostrar para vocês. Como que isso acontece. Observa que. Todos os outros canais. O Creep Blogs. O New U77. O Webdelique. Todos eles enviaram vídeos. Que já existiam. Dá para ver as setinhas vermelhas. Aqui apontam para os vídeos. Que foram enviados. E todos esses vídeos. Correspondiam. Aqueles cinco vídeos. Que tinham sido gravados. Lá pelo John. Em 2004. Porém. Tem um canal. Que foge a essa regra. Que é uma exceção. É o canal do Halloween Android. Que eu tinha falado para vocês. O canal lá. Que publicou aqueles vídeos. Chamados Piercing the Android. Por exemplo. Vou até abrir aqui. O próprio canal. Mais uma vez. Para você entender. Do que eu estou falando. São estes vídeos aqui. Enquanto eu explico. Eu vou colocar o vídeo. Piercing the Android. Mais longo. Só para vocês entenderem. Do que eu estou falando. Então a questão é. Todos os vídeos. Que existem na internet. No presente. São apenas versões. Copiadas. Daqueles cinco vídeos. Que o John. Produziu em 2004. Porém. Um canal. Chamado Halloween Android. Que publicou estes vídeos. Em 2009. Desafia. Esse padrão. Esse canal aqui. Apresenta várias imagens. Que são inéditas. Que até aquele momento. Nunca haviam sido vistas. Na internet. Isso é muito importante. Porque isso significa. Que o cara do Halloween Android. Em primeiro lugar. Estava vivo em 2009. Claro. Afinal de contas. Ele postou estes vídeos. E em segundo lugar. Esse é um cara. Que tem acesso. A todos estes vídeos. Que tinham sido produzidos. Pelo John. Mas que nunca. Haviam sido postados. E aí vem uma questão. Será que esse cara é o John? A resposta é. Provavelmente sim. Considerando que não tem. Nenhuma evidência. Que o John andou. Compartilhando estes vídeos. Em nenhum outro lugar. É muito provável. Que esse cara. Seja o John. Aí depois. Nós temos ainda. Mais uma pergunta. Que é a questão. Então. Será. Que esse Halloween Android. É realmente o John? Ou é simplesmente. Alguém que comprou. Esse Android do John? Para isso. Nós vamos mais uma vez. Analisar os vídeos antigos. Porque tem um detalhe assim. Que é importantíssimo. E que é praticamente. Uma ponte. Que permite a gente. Concluir uma grande coisa. Para isso. Vamos fazer duas coisas. Primeiro. Eu quero que vocês assistam. Aqui o piercing de Android. Assistam. Esse comecinho do vídeo. Então. Ele está. Colocando um prego. Na bochecha do robô. Do manequim. É borracha. Claro. Desse jeito que vocês estão vendo aí. E depois. Na próxima cena. Aqui o manequim fica com prego. Depois ele ainda coloca outro prego. Dessa vez no nariz do robô. Como vocês estão vendo aqui. Aí ele mostra ainda mais. Enfiando o prego. Todas essas coisas aqui. Que vocês estão vendo. Nessa descrição aqui. Ele ainda fala. Que esse é o rosto antigo. E depois. O Android obtém um novo rosto. Então isso aí. Provavelmente. Ele meio assim. Que zoando. Destruindo. O rosto antigo. Agora eu quero que você veja. Este vídeo aqui. O brutal metal edit. Este vídeo. Foi feito em 2004. Como eu já tinha mostrado para vocês. Aqui. É um dos vídeos brutal. Que eu tinha explicado para vocês ali. Esta versão aqui. Vou dar um play agora. Para você ver o que acontece. Lá para os 30. 32 segundos. Deste vídeo. Então. Nós basicamente. Temos a mesma cena. Só que em uma versão mais curta. Uma versão muito mais curta. Da cena dos pregos. Foi exibida em 2004. E depois. A versão completa. Da cena dos pregos. Tanto a parte em que ele começa a fincar o prego. A parte em que depois ele coloca o prego. Que ele ainda dá uma zoada no Android com o prego. E tudo mais. Foi publicada depois. Em 2009. Isso significa. Que a pessoa. Que tinha essa versão em 2004. É exatamente a mesma pessoa. Que tem essa versão. Agora em 2009. Logo. Como a pessoa que possuía. Esse vídeo em 2004. Era o John Bergeron. Nós podemos seguramente concluir. Que o John Bergeron. Também possuía. O Android em 2009. E aí. Com isso. Nós conseguimos descartar. A última afirmação. Segundo a qual. O Android foi transferido. Para outra pessoa. Não. A pessoa que tem o Android em 2004. É a mesma que tem em 2009. Como o John Bergeron. Possui o Android em 2004. Ele também possui o Android em 2009. E portanto. O Android não foi transferido. Para ninguém. Além disso. Também. Nós podemos deduzir. Pelas mãos. Que aparecem aqui. Manipulando o Android. Que esse cara. Provavelmente. É um homem de meia idade. Isso explica ainda. Toda a grana. Que foi investida nesse Android. Um estudante de eletrônica. Por exemplo. Não teria dinheiro. Eu acho. 45 mil dólares. Para colocar no Android do tipo. Essa em 2009. Foi a última aparição. Que a gente agora. Confirmou do John. Depois disso. Nós não temos. Nenhuma outra informação dele. Ele permanece no anonimato. Mas. Nós podemos levantar. Ainda mais. Algumas coisinhas. Se a gente acreditar. Na palavra de outras pessoas. Por exemplo. Nesta página aqui. Do 4chan. Nós temos. Algumas pessoas. Comentando a respeito do John. Inclusive. Acusando ele. De ser um assassino. E aí. Ele. Uma pessoa. Que comenta. Que esse cara. Foi doxado. Alguns anos atrás. E foi flodado. Por um monte de pessoas. Do barra X. Que é a board paranormal. Do Porsche. Perguntando. Tanto no e-mail. Do trabalho dele. Quanto também. Dos e-mails pessoais. A respeito do Android. Isso. De acordo com a informação. De 2015. Ocorreu alguns anos atrás. Então. Suponhamos. Lá para 2012. 2013. Nessa. Nessa faixa de época. Para quem não entendeu. O vocabulário. Doxado. Significa. Ter suas informações pessoais. Expostas na internet. Flodado. Significa. Um monte de gente. Te mandando mensagem. Ou seja. Em linhas gerais. Esse cara foi bastante assediado. E se isso é verdade. Isso explica. Por que que agora. Ele está se mantendo anônimo. Além disso. Em 9 de julho de 2015. Um outro vídeo surgiu no YouTube. Esse vídeo aqui. De uma pessoa dizendo. Que conseguiu fazer uma chamada telefônica. Com o John. E teve uma conversa. Na qual o John fugiu do assunto. Então ela se apresentou como Kendra. Ela estava mentindo. Claro. Dizendo que ela é do departamento de robótica. E aí. Ela falou que estava procurando uma história. Para poder relatar a respeito da Terra. E o cara simplesmente diz. Tem muita coisa para fazer. Não tem tempo para conversar. Diz que tem que ir. Vai embora. E a ligação fica assim. Só que. O canal não explica. Como que ele conseguiu esse número de telefone. O canal não dá o número de telefone. Isso eu até entendo. Então a gente não tem como analisar a procedência. Logo. É indeterminado. Se isso aqui realmente. Isso aqui não. Isso aqui realmente é uma entrevista com o John. E vale lembrar. Que se você procurar pelo John. Por um John Bergeron. Que mora em Vermont. Você não vai encontrar muita coisa. Você vai ter diversos resultados. E vai ser um inferno. Para você filtrar todos esses. Além de que. Você vai ter que pagar aqui. Para o White Pages. Para tentar conseguir um telefone. E tentar lidar. É um processo muito mais de força bruta. Do que de investigação. Não tem outra forma de encontrar o perfil do John. Assim a identidade do John. O John permanece com poucas informações. Então nós não temos como saber mais coisas. A respeito dele. Mas vale lembrar. Que o John não tem nenhum dever legal. A respeito de dar satisfação para ninguém. Então ele está no direito dele. Conclusões. Dada essas informações. Nós podemos seguramente descartar a hipótese 1. De que o John é um serial killer. Tanto pela ausência de evidência. Tanto pelo fato de que o John. O criador da Tara. Forneceu informações suficientes a diversos sites. Para ser facilmente localizado pela polícia. Caso necessário. E não tem evidência de que isso ocorreu. Em segundo lugar. Podemos descartar a hipótese 2. De que o robô matou o criador. Uma vez que não existem registros. De que robôs deliberadamente façam isso. Se voltem contra criadores. E os matem na vida real. E neste caso da Tara. Isso é especialmente válido. Porque ao contrário de um carro autônomo. Que consegue atropelar alguém por acidente. A Tara não tem sequer força. Para fazer qualquer coisa. Ela pode até fazer isso aqui com a mão. Mas ela não é capaz de bater um prego. Por exemplo. Com a força necessária para isso. Porque ela não tem recursos. Para bater em alguém com essa força. Ela não tem como fazer nada do tipo. A Tara não tem partes mecânicas suficientes. Para matar alguém. Seja por acidente ou de propósito. De propósito ela não tem nem inteligência para isso. Em segundo lugar. Essa hipótese foi esforçada. Pelos vídeos do Neo 77. Que como já vimos. Não possui nada de original. Além disso. A hipótese 3. De que a Tara foi transferida para um assassino. Também pode ser descartada. Tanto pela ausência de evidências. Quanto pelo fato da Android. Continuar em posse da mesma pessoa. Entre 2004 e 2009. Assim a explicação mais razoável. Para o vídeo I Feel Fantastic. É que se trata de um projeto de John Bergeron. Engenheiro elétrico programador. Com a maior parte das funções concluídas em 2004. Entre elas um recurso de cantar. Que se tornou viral. Por parecer bastante assustador. Esse foi o vídeo. Em breve a gente se vê. Falou. Tchau.